Bom, com relação ao secretário Júlio Danilo, ao qual eu permaneci mais tempo na gestão dele, eu posso dizer que foram feitas três tentativas de retirada do acampamento do SMU. Explique para a gente como é que foram essas tentativas e por que não se concretizou. O que acontecia? O movimento crescia, havia uma preocupação do governador, do secretário de Segurança Pública, da própria Polícia Militar, Polícia Civil, todo mundo queria realmente que aquele acampamento fosse retirado. Como aquela área é uma área do Exército, a gente não tinha o poder de atuar lá dentro sem autorização do Comando Militar do Planalto. Então, por três vezes, o Comando Militar do Planalto solicitou à Secretaria de Segurança Pública que fosse feito o planejamento, solicitou apoio para que fosse feita a tentativa. A senhora leu esse documento do Comando Militar do Planalto? Sim. O que acontece? O que continha nesse documento, Coronel Sim? Ele pedia apoio para retirada do comércio ambulante. A gente chegava nas reuniões, a gente tinha a expectativa que era para tratar da retirada do acampamento. Mas quando chegava nas reuniões, das tratativas para que fossem produzidos os protocolos, a gente meio que era surpreendido, porque o Comando Militar do Planalto, ele informava que as operações que fossem desencadeadas dentro desse MU era apenas para tirar o comércio irregular de ambulantes, que não era permitido, por exemplo, tocar nas barracas dos acampados, dos manifestantes. A gente não poderia mexer na cozinha coletiva, não poderia mexer na tenda religiosa que foi montada. Isso o Exército dizendo, não é? Sim, senhor. A orientação que a gente tinha era essa. Mas nesse documento também dizia que tinha drogas, tinha porte ilegal de arma e tinha prostituição lá dentro. Bom, esse documento... A senhora viu esse documento? Eu tenho que ver. Não. Normalmente, esse tipo de documento tramita na inteligência. Como eu disse para o senhor, eu não faço parte do canal da inteligência. A senhora não viu esse documento? Não tive conhecimento. Depois eu vou até dar uma cópia para a senhora que... Porque diz que tinha droga, se tem droga é porque tem tráfico. Droga não entra. Tinha prostituição, tinha prostituição também é porque tinha os responsáveis pelo quadro de prostituição. E disse que tinha porte ilegal de arma. Isso não chegou a conhecimento da Subsecretaria de Operações Integradas. Mas aí prossiga e nos diga aqui por que não tiraram. Não tiraram o que? O acampamento? Porque não foi permitido pelo Comando Militar do Planalto. As três vezes que nós tentamos tirar, foi disponibilizada uma tropa muito grande da Polícia Militar, do DF Legal, com apoiadores, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros. E foi concentrada na Rainha da Paz por volta de 5h e meia-seis horas da manhã. Todas as vezes que era desencadeada... Foram três tentativas? Foram. Todas as vezes que foram... Foram com tropa nesse nível? Nesse nível. Uma tropa superdimensionada, concentrada na Rainha da Paz. E todas as vezes que a gente ia iniciar a operação, sempre tinha uma resposta do Comando Militar do Planalto. Eu não sei se ele recebeu... Se essa determinação veio do Comando Militar do Planalto ou se ele recebeu essa ordem de cima. Eles iam em loco lá no local onde estava... Era cancelada na hora. Obrigado. 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 Obrigado.